E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, o meu nome é Danilo Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DNGames E aí galera, no vídeo de hoje, como vocês podem ver Eu vou estar ensinando vocês a configurar, ou melhor dizendo A ligar o microfone condensador SF920 no Xbox One E eu vou ensinar vocês a ligar o microfone SF920 no Xbox One Para você estar trocando aquela ideia com os seus amigos online E eu vou estar ensinando vocês também a como ter pilhas infinitas no controle do Xbox One Isso mesmo, você não vai mais sofrer com pilhas no Xbox One Vou ensinar tudo isso para vocês de uma maneira simples, fácil e rápido Sem gambiarra, sem precisar desmontar o controle Tudo de uma maneira tranquila e fácil Se interessou? Quer saber como que faz? Então fica comigo que depois da vinheta eu vou ensinar tudo isso e muito mais para vocês Então, roda a vinheta! Bem galera, mas antes de eu estar ensinando vocês a como ligar o microfone SF920 no Xbox One Eu vou estar ensinando primeiro algumas coisas referente a ter pilhas Ou melhor dizendo, a ter carga infinita no controle do Xbox One Acho que assim como eu, você também deve sofrer naquele momento que você recebe a mensagem do Xbox One Dizendo mais ou menos assim Suas pilhas estão fracas Pessoal, eu não sei vocês, mas eu sinceramente fico em um desespero total Principalmente se eu estiver numa jogatina com os meus amigos E geralmente isso acontece no meio da madrugada E só quando você recebe essa mensagem do Xbox que você se lembra que você esqueceu de comprar pilhas Daí você sai no meio da noite que nem louco procurando pilha, pegando pilha de controle remoto, enfim E não acha pilhas boas, já acha pilha totalmente aí meia boca ou então fracas demais Daí infelizmente você tem que mandar uma mensagem para o seu amigo via WhatsApp Porque as pilhas do controle nem isso aguentam mais Elas não tem carga nem para você mandar uma mensagem via texto pelo Xbox One para o seu amigo Avisando para ele que a jogatina infelizmente para você acabou ali por motivos de pilha E pessoal, isso é muito chato E nesse momento eu vou estar ensinando você a como ter pilhas ou melhor dizendo, carga infinita Você não vai mais sofrer com pilhas pessoal Bem galera, como vocês podem ver, o meu controle está sem pilha nenhuma, ok? Vou deixar dessa maneira para vocês verem que não é fake, beleza? Bem galera, e a primeira opção para você estar solucionando esta questão de pilhas É este cabo aqui pessoal Mas calma, eu sei que vocês vão falar Poxa, esse cabo aí é o cabo original do controle E esse cabo é caro demais Assim realmente você tem pilhas Porém galera, eu só estou mostrando esse cabo para vocês Para vocês entenderem o conceito Que o controle do Xbox, ele também funciona a cabo Mas claramente não é esse cabo que eu vou mostrar nesse vídeo funcionando E o cabo que eu vou mostrar para vocês é este cabo aqui Sim galera, é um cabo de um carregador de celular E no caso aqui eu tenho a tomada do carregador Eu vou pegar essa entrada USB e vou conectar na tomada E pessoal, como vocês podem ver Eu tenho aqui uma tomada Vou plugar aqui galera E pessoal, só lembrando aqui Estou com o meu controle sem pilhas Ok? E galera, eu vou pegar a ponta do cabo do carregador do celular E vou plugar nessa entrada do controle Xbox Então pessoal, no modo certo no celular A gente conecta dessa maneira aqui, ok? Mas acredite, no controle do Xbox Ela está invertida essa entrada E como você vai fazer para conectar Claro, sem estragar o controle Simplesmente você vai fazer isso pessoal Virar de ponta cabeça E você vai encaixar Veja só, encaixou E aí você vai falar assim Ah, mas não vai ligar Veja pessoal Ligou pessoal E sem pilhas Ok? Está ligado Ok? Consegui enxergar aí galera? Está ligado Assim você tem pilhas infinitas pessoal Vocês vão poder jogar aí Fazer a sua jogatina com seus amigos A noite toda e o dia inteiro Sem se preocupar com pilhas Garanto que muitos de vocês Não sabia disso Que simplesmente o carregador do celular Salvaria suas vidas E também claramente A sua jogatina Bem galera Antes de eu estar mostrando para vocês Como vocês vão fazer A ligação de microfone e condensador SF920 No Xbox One Eu preciso muito explicar Sobre controles de Xbox Existe no mercado Dois modelos de controles de Xbox One Eu quero classificar aqui para vocês Vamos por aqui Que esse é o controle A E esse é o controle B Sendo que ambos São totalmente originais Porém o que muda De um controle Para o outro O que o controle A tem Que o B não tem Bem galera Eu vou mostrar aqui para vocês O que o controle B Não tem Que o A tem Vou tirar o controle A de cena Para vocês entenderem melhor Bem Vamos entender Todo o conceito Que vai ser preciso Então eu peço muita atenção Agora pessoal Como eu falei Ambos os controles Aparentemente são iguais Porém na funcionabilidade Eles são diferentes Em alguns pontos E o ponto que eu quero mostrar para vocês Que o controle B É diferente do controle A É essa parte aqui pessoal A parte de baixo Do controle B Se o seu controle For este controle Desse modelo aqui A ligação Com o microfone SF920 Infelizmente Ela não vai ser possível Pessoal Sim Não vai ser possível Agora eu vou estar pegando O controle A Para a gente estar dando Uma comparada E ver qual que é Essa diferença Bem pessoal Esse aqui é o controle A Vamos ver aqui Na parte de baixo Do controle A Vocês estão conseguindo ver Que o controle A Ele tem uma entrada P2 Padrão Coisa que o controle B Não tem Pois é pessoal Infelizmente A gente vai ter que precisar Dessa entrada P2 No controle E nesse caso É só o controle A Que tem essa entrada P2 padrão Então Vamos tirar o controle B De cena Bem pessoal Estou aqui Com o controle A E com o microfone Condensador SF920 Pessoal Eu não vou estar entrando Em muitos detalhes Sobre o microfone Condensador SF920 Até porque Eu já fiz um vídeo Tutorial Aqui no canal Dany Games Sobre o microfone Condensador SF920 Bem se você se interessou Eu vou estar deixando Um link Na descrição Desse vídeo Do vídeo Que eu fiz O tutorial Desse microfone Incrível SF920 Então depois Que você conferir Esse vídeo Corre lá E confere também O vídeo Que eu fiz Do tutorial Do microfone SF920 Bem galera Mas eu vou estar falando Aqui Alguns aspectos Sobre este Microfone Condensador SF920 Bem galera Aqui na parte de baixo O microfone Condensador SF920 Ele é de conexão Com o cabo XLR E esse microfone Ele funciona Sem precisar De Phantom Power Esse microfone Ele vem Ele vem Com este cabo Que uma entrada É conexão XLR E na outra Ponta Ele é conexão P2 Padrão E galera Para vocês Poderem realizar Com êxito A configuração E a ligação Que eu vou mostrar Nesse vídeo É necessário Vocês ter Este cabinho Branco Aqui O nome Desse cabo É cabo Splinter Ele tem Um plug P2 De 3 vias Também conhecido Como ponta P3 E na outra Ponta Pessoal Ele tem Uma ponta Dupla Sendo Uma entrada Para microfone Em cor Vermelha E sendo Uma saída Para fone De ouvido Em cor Verde E aqui Também Vou estar Usando Um fone De ouvido Nativo Do meu Próprio Celular Ok Pessoal Então agora Vamos para As conexões E ligações Primeiro Vamos pegar O microfone Condensador SF920 E vamos Conectar O cabo Nativo Que veio Com o próprio Microfone Que é Aquele cabo Com ponta XLR E ponta P2 E a ponta P2 Do cabo Que está Conectado No microfone Condensador SF920 E pessoal A gente vai pegar O cabo Splinter Mais especificamente A ponta De microfone Que é a ponta Aqui na cor Vermelha E vamos Conectar O cabo Do microfone Com a entrada Do cabo Splinter De microfone Bem pessoal Vamos entender Aqui o que está Acontecendo Até agora O microfone Está ligado No cabo Nativo Que veio Com o microfone Com a entrada XLR A ponta Desse cabo Do microfone É uma ponta P2 Ela está Se conectando Com o cabo Splinter Na entrada De microfone Do cabo Splinter E indo Para o controle Então aqui Você já vai Conseguir Falar com Seus amigos Ok Em tese Pessoal Porque eu ainda Não liguei O cabo O cabo Splinter No controle Ok Então aqui Está basicamente Só para você Falar Mas espera aí Como que eu vou Ouvir meus amigos Sim Eu preciso Ouvir os meus amigos E para isso galera A gente vai estar Utilizando O fone de ouvido Nativo Que vem com O nosso celular Bem galera Então estou aqui Com o plug P2 De três vias Também conhecido Como P3 Daí vamos pegar A saída De fone de ouvido Do cabo Splinter E vamos Conectar No nosso fone De ouvido Bem pessoal Agora vamos aqui Entender Todo o conceito Novamente A sua voz Entra pelo microfone Passa pelo cabo XLR Com ponta P2 Nativo Do próprio microfone Se conecta Com A entrada De microfone Do cabo Splinter E para vocês Poderem ouvir O jogo E também Ouvir os seus amigos Vocês estão Conectando Um fone de ouvido Na saída De áudio Do cabo Splinter E galera Para vocês Finalizar Toda essa ligação Toda essa configuração É só vocês Plugar O cabo Splinter Na entrada De fone de ouvido Do controle E galera Só lembrando Esta ligação Ela vai funcionar No modo Com controle A pilha E também Funciona Com aquele outro Esquema Que eu ensinei Para vocês Um pouco mais cedo Com o cabo Do carregador De celular Porém pessoal Eu acredito Que se vocês Usarem O controle A pilha E usar Toda essa configuração Eu acredito Eu acredito Que a pilha De vocês Vão Descarregar Mais rápido Ou seja A pilha De vocês Vão durar Menos Até porque A pilha De vocês Vai ter que Alimentar O microfone Condensador SF920 Mas calma galera Eu sei Que vocês Vão querer ver Eu testando Isto aqui De verdade Para ver se Realmente Isto aqui Funciona Realmente Eu sei Que alguns Podem estar Olhando e falando Ah isso daí É fake Isso aí É mentira Ele está Inventando Isto daí Não pessoal Não estou Inventando Até porque Eu vou mostrar Isto para vocês Agora Então Conferem aí Galera Bem galera Estamos de volta E agora Quero mostrar Para vocês Que sim Realmente Deu certo A ligação De microfone Condensador SF920 Com o Xbox One Sim Como vocês Podem Observar O meu controle Está sem pilha E o áudio Está saindo No vídeo Não sei Se vocês Conseguem Perceber O áudio Aqui Saindo No jogo Pessoal Observem Toda vez Que eu falo Sai O áudio No jogo E galera Estou mostrando Aqui para vocês Que o controle Do Xbox Está ligado Naquela configuração Que eu mostrei Para vocês Com o carregador De celular Sim Está ligado Aqui No carregador De celular Sem pilha E eu Continuo falando No microfone E o áudio Continua saindo Na TV Bem pessoal Só recapitulando Para vocês Aqui O cabo Do microfone Entra na entrada De microfone Do cabo Splinter E para mim Eu vi Tudo que está Acontecendo No jogo Pessoal Eu conectei O meu fone Nativo Do celular Na entrada De fone Do cabo Splinter Sim Esse pluguinho Verde Então galera Todo o áudio Que eu estou Emitindo Pelo microfone Se vocês puderem Observar Não sei se estão Dando para vocês Verem aí Pois eu estou Falando E esse áudio Está saindo No jogo Pessoal E o microfone Está distante De mim Ele está bem Aqui na estante Pessoal E mesmo assim Ele está Captando O áudio E eu aqui Conectado Com o meu fone Nativo De celular Consigo ouvir Tudo que está Rolando no jogo Bem galera Se eu tivesse Algum amigo Online Nessas horas Eu estaria Ouvindo eles E eles também Estariam me ouvindo Bem pessoal Eu vou mostrar Mais de perto Para vocês Que eu acho Que possivelmente Daí não deve Estar dando Para vocês Ver todo o áudio Beleza Viu só pessoal Que louco O áudio Está saindo Normalmente No videogame Lembrando Que toda essa Configuração Que eu ensinei Aqui para vocês É no Xbox One Ok Bem galera Vocês curtiram aí A ligação Que eu fiz Com o microfone Condensador SF920 Bem galera Acho que vocês Estão pensando Que agora Acabou O vídeo Não tem mais Ligação Nenhuma Pois não Vocês estão Enganados Sim Eu vou mostrar Mais um modo De ligação Para vocês Também Muito simples Muito fácil E muito rápido Então confira aí Mais um modo De ligação Bem interessante Para vocês Galera Viram aí pessoal Como realmente Não é fake Viu como realmente Funciona E eu ainda Utilizei O controle Do Xbox One Sem pilha Usando O cabo Do carregador De celular Mas pessoal Vocês pensam Que acabou Não Eu ainda Vou mostrar Mais uma ligação Aqui Muito simples Muito fácil Muito rápido E eu acredito Que seja A mais fácil De todas E o melhor De tudo Sem você Gastar Nada Como vocês Podem ver Eu estou Aqui com Fone De ouvido Nativo Do meu próprio Celular Sim Aquele mesmo Que vem Quando você Compra Aí O seu celular Então Esse fone Aqui Ele vem Junto Ele vem Na caixinha Ali Do celular Quando você Compra Então Ele é um Fone Nativo É um fone Original Do meu celular E uma coisa Que vocês Têm que saber É que o fone De ouvido Nativo Que vem No celular Ele não Tem só A função De fone De ouvido Para quem Não sabe O fone Ele também Tem A opção De você Atender As ligações Do seu celular Sim Ele é Basicamente Uma lapela Ou melhor Dizendo Um headset De repente Pessoal Para quem Não sabe Eu acredito Que a maioria Das pessoas Já sabem Porém O fone De ouvido Ele tem Essa função Também E essa opção Fica nesse Dispositivo Aqui Que basicamente É o microfone Do seu fone De ouvido Como eu falei Ele te possibilita A você Atender As ligações Do seu celular E o microfone Fica bem Aqui Geralmente Na parte De trás E onde Eu quero Chegar Com isso Pessoal É que Simplesmente Esse fone De ouvido Ele também Funciona Perfeitamente Aí Na entradinha Do seu controle Na entradinha P2 Ele vai Funcionar Também Como Um headset É simples Assim Pessoal Bem galera Então é isso O vídeo De hoje Foi esse Gostaria Gostaria De saber A opinião De vocês Vocês Sabiam Que dá Para utilizar Todos esses Equipamentos De áudio No controle Do Xbox One Gostaria Que vocês Comentassem O que vocês Acharam Desse vídeo Então Comentem aí Deixem os seus Comentários Que eu vou estar Lendo todos os Comentários E também Respondendo Garanto Que muitos De vocês Não sabiam Dessas Curiosidades E dicas Que eu dei Aqui Sobre O controle Do Xbox One E o que vocês Acharam? Curtiram o conteúdo Desse vídeo? Não curtiram? Por favor Deixem aqui Nos comentários Que eu vou estar Vendo e lendo Os comentários De todo mundo Bem pessoal Eu gostaria De convidar vocês A estarem Se inscrevendo Nesse canal Eu conto Muito com a sua Inscrição Pois vocês Se inscrevendo Aqui no canal O canal Só tem A crescer E vocês Só tem A ganhar Estou trazendo Cada vez Mais Conteúdos Repletos De informações Úteis E muito Simples Então novamente Se inscrevam Galera Dê essa força Para o canal Estar crescendo A cada dia Mais E isso Me motiva A trazer Mais vídeos Com mais conteúdos Interessantíssimos Assim como este Então se inscreve Aí pessoal E galera Eu vou pedir Para vocês Também Colaborarem No like Dá um tapa No dedão Para ajudar Na divulgação E pessoal Esse vídeo Merece Um like Garanto Para vocês Que vocês Não viram Outro conteúdo Como esse Em outros lugares Vocês só vão ver Aqui no canal De NGames Então colabora Então colabora Tchau E tchau Tchau Tchau.